E aí, queridos e queridas, eu sou a Mocha Estabatória. E, gente, no vídeo de hoje eu vou estar contando uma história que eu sinto um pouquinho de vergonha, gente. Não vou mentir, que é do dia que eu quase perdi a minha virgindade, gente. Hoje eu não sou mais virgem, gente, mas nessa primeira vez aí que ia rolar, tava tudo certo, tava tudo marcado, deu muita coisa errada. E essa história é bem engraçada. Então, ó, já quero contar com vocês com um like, ok? Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E me siga nas minhas redes sociais, gente. Principalmente no meu Twitter, que eu estou respondendo todo mundo que me menciona lá em alguma coisa. que conversa comigo. E também no meu Instagram, gente. Eu sou uma das mais de 30 mil pessoas lá. Então, muito obrigada e continue me seguindo aí, pra gente conseguir dominar o mundo logo. Bom, então vamos começar, gente. Essa história aconteceu no ano passado, né? Em 2017, uma coisa assim, bem... Eu trabalhava com as minhas amigas, né? E a gente decidiu marcar uma social. E detalhe, gente, nessa época eu estava ficando com o menino. A gente tava ficando assim de vez em quando. Já tava tudo certo pra nessa social eu ir, ó, descabaçar junto com ele. Foda, caramba! Então, marcamos essa social com algumas pessoas do trabalho. Eu chamei ele e ele já tava marcado, né? Falando, ó, esse dia vai ser o dia, entendeu? A gente vai fazer aquele sexozinho. Foi muito que bem. Marcamos, deu tudo certo, né? E tal, chegou no dia. Eu e algumas amigas fomos pra casa dessa nossa amiga onde ia rolar a social. Pra arrumar e tal, né? Pra deixar uma coisinha assim, né? Pegar os colchões de ar, deixar tudo pronto, né? As bebedinhas. Me arrumei. Eu e minhas meninas, todo mundo de cabelo pranchado. Doinhão de travesti, saltão da gaga, né? Pra social. E foi começando a chegar, assim, as pessoas, os convidados, né? Falando assim, até parece que era um monte de gente, mas nem era tanto. No geral, foi umas 10, 12 pessoas por aí. Foi chegando as pessoas, né, gente? O meu crush chegou, mas a gente não ficou de nhenhenhen, não. Porque era um negócio meio sigiloso. Eu não podia, né? Me dar na cara ali que a gente ia se chupar. Então, a gente ficou meio quietinha, assim, né? Ele no canto dele e no meu canto, né? Porque era um negócio sigiloso mesmo. Comecei a beber, go, go, go. Comecei a dançar, entendeu? A requebrar meu cu na frente da televisão com as minhas manas. E a gente começou a curtir, né, gente? Ele não era, assim, muito de beber. Então, ele tava meio sobra. Ainda tava só jogado no sofá, entendeu? Só tomando um drinkzinho. Ainda tava enrolando. Aí, né, gente, a social tava rolando, tava rolando. Gente, quando eu saio pra beber, eu saio pra ficar louca. Eu não saio de casa pra ir pra rolê, pra ficar sobra. Então, eu já tava lá, nervosa, virando os copão. E dançando e curtindo. E, gente, eu curto mesmo. Eu não sou viadinho. Até que, né, chega um momento que uma amiga minha chega com o boyzal dela, né, gente? E aí, o que acontece? Ele tinha trazido um uísque. Um uísque, assim, acho que era um uísque caro. Aqueles forte, forte para um caralho mesmo. Aí, ele chegou, se acomodou junto com ela, né, gente? A gente ficou conversando e tal. Ele abriu o uísque dele, né? E começou a ficar incentivando as trouxas que estão aqui, eu e as outras que estavam lá. A bebê, né? Eu falei, ah, tá bom. Você quer que eu vire? Eu vou virar. Peguei o copo, virei o uísque. Assim, eu já tinha virado o uísque? Eu falei, eu não vou virar o outro porque a mamãezinha aqui sabe que se ela virar o outro, ela vai passar mal, né? Então, eu já tava... Já me coloquei no meu lugar. Só que assim, gente, esse boy, esse boy que eu tava pegando, ele não pode ver um desafio que ele quer se meter em um. Então, ele já tinha virado o um, começou a virar o outro e começou a beber outras coisas. Gente, o boy ficou mais louco que eu. Você tá conseguindo assassinar ou você tá passando mal? É sério, eu fiquei passada porque eu acho que eu nunca tinha visto ele louco daquele jeito, né? Então, como a gente já tinha marcado de se dar uns pega, né? Dar uns beijote e eu perder a minha virgindade com ele naquela festa, aquele dia, ele já tava super soltinho. Então, o boy lá já tava muito loucote, entendeu? Eu já tava bem alegrinha, com a periquita, piscando. E assim, gente, a gente tava... Ele tava sentado no sofá, muito louco, né? Lá, brisando nas ideias dele. E assim, eu fui sentar do lado. E, gente, ele não era sumido, ele era sigiloso, entendeu? E as minhas amigas estavam todas sentadas do lado. E eu já tinha comentado com ela. Falei, ó, sabe fulano? Hoje, entendeu? A mamãezinha vai, ó, liberar pra ele. Então, sentei do lado do boy, né, gente? Lá no sofá, comecei a pôr o meu pé assim no pé dele, gente. Comecei a provocar. E para a minha surpresa, madafaka, sabe o que ele fez, gente? Ele começou a passar o pé dele em cima do meu, assim, na cara, assim, na frente de todo mundo. Aí eu comecei a cutucar minhas amigas. Falei, ó, 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 tá vendo? Ele quer, ele quer a madrinha assim. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá passando o pé dele no meu. E ficou assim, né? A mamãezinha já ficou meio quente, assim, com calor. Falei, ai, já, já a mamãezinha vai dar o brado retubante em cima desse menino. Aí, gente, quando eu bebo, eu fico muito safada, né? Nessa hora, eu já tinha saído, assim, de perto dele, né? Fui gravar uns snaps. Na época, o snap ainda não tava flopado, né? Tirei minha camiseta, né? Fui pra cozinha da Close, né, gente? E fui gravar um snap. Pra surpresa das meninas, a hora que eu fui pra cozinha pra gravar um snap, o boy foi atrás de mim. E eu, assim, bem bonita, com o celular, assim, gravando o snap. Quem passa atrás de mim, assim, me passando a mão inteira, gente, estava sem camisa, o boy. Aí eu, eita, porra, viado! Eu vou dar o brado retubante em cima desse menino. Bom, depois que aconteceu isso, né, gente? Eu já estava, assim, no meu ápice. Eu falei, é now or never, caralho. Vou chamar esse boy pro fight. Peguei o boy, gente, o boy tava... Nossa, ele tava meio tonto, assim, muito louco, né? Mas a gente já tinha combinado que a gente ia, né? Então, menina, puxei o boy pro quarto. Falei, meninas, é agora. Não entra nesse quarto que a mamãezinha vai usufruí-lo. Peguei, assim, o boy pelo braço, arrastei ele pra dentro do quarto. A hora que a gente entra no quarto, bato a porta, assim, foi cena de novela. Joguei o boy na parede, comecei a tirar minha roupa, assim, e a gente só lá, só nos beijote. Fecha o quarto e vamos que vamos. E aí, assim, o clima tava muito quente, gente. Vocês não têm noção. Aí, gente, sabe o que o boy falou pra mim? Ele falou assim pra mim. Ah, é melhor a gente parar, porque senão eu não vou aguentar. Eu ia aguentar o quê? A mamãezinha aqui, sabe o que eu fiz? Eu abaixei minha filha, abri minha bolsa, né? Porque eu tinha levado camisinha. Peguei, assim, a cartela de camisinha, taquei na cara dele. Eu falei, ó, você vai aguentar sim, porque tá aqui. Traz de colocar esse caralho agora. Gente, eu estava pronta pro abate. Aí, o que aconteceu, né? O boy falou assim pra mim. Eu vou colocar um short ali no banheiro. E aí, depois que eu colocar um short, a gente vai e faz, né? Fica aí esperando. Aí, eu fiquei, né, gente, sentadinha, assim, no colchão. E o boy foi lá no banheiro pra colocar o tal do bendito do short, né? Pra gente poder dobrar do retumbante. E eu ali 5, eu ali 10, eu ali 15 minutos. E cadê esse homem? Minhas amigas entrando, perguntando o que tinha acontecido. E eu, calma, calma que ele já tá vindo. Ele tá ali no banheiro, gente. Aí, minhas amigas, né, gente, foi lá no quarto pra me cutucar e falar. E aí, caralho, você vai parar de curtir a festa pra poder ficar esperando macho? Vamos levantar aí. Você acha mesmo que Deus tem tempo de olhar pra você, pequenininha? E eu, depois de resistir muito, falei, tá bom, vou levantar. Eu, sem camiseta, né, já tinha esfriado fogo no meu rabo. Levantei, gente, e fui dançar na sala. E assim, ele continuava trancado no banheiro, né, gente? Só que eu só queria dar uns fights, né? Eu tava nem preocupada com o estado de saúde dele. Se ele tá doente, ele vai pro hospital. Não é fazer programa, não. Aí, meninas, o que acontece? Tinha um menino na sala que também tinha bebido para os caralhos. Ele tava com vontade de vomitar, gente. Sabe quando o vômito vem assim na garganta? A gente começou a gritar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, menino, vai vomitar. Não vomita na sala da minha amiga, não, pelo amor de Deus. E aí, a gente foi todo mundo pra porta do banheiro pra bater. Abre a porta, ele tem que vomitar, ele tem que vomitar. E o outro, sabe, gente? Sabe o que tinha acontecido com o outro lá dentro, meu boy, dentro do banheiro? Tava lá jogado no chão, desmaiado. Vocês acreditam? Gente, Juliana tá desmaiada. A gente correu pegar um balde, o menino vomitou dentro do balde, gente. Ele foi um guerreiro, porque eu não teria conseguido segurar igual ele segurou. Se vem a ânsia de vomitar aqui na minha garganta, eu já solto tudo. Depois da minha amiguinha insistir muito na porta do banheiro, gente, pra ele sair, porque ele tava jogado, assim, e não deixava a porta abrir, né? Porque não é... é um jumento de tão grande. E ela tentando abrir, assim, a porta. Ah, vai, sai daí, sai daí, fulano, deixa eu abrir a porta. Ele desencostou um pouco, ela conseguiu abrir. A hora que ela entrou, gente, ela conseguiu abrir, ele tava lá, assim, ó, segurando na privada. Tava, assim, com amor na privada aqui, e eu fiquei com inveja, entendeu? Ele ficou mais agarrado na privada do que comigo. Eu fiquei morrendo de ódio. Quem vai querer uma jararaca igual você? Depois dele ficar muito tempo, gente, lá no banheiro, agarrado, em love com a privada, a minha amiga conseguiu colocar ele pra dormir. E aí já tinha chegado a hora de dormir, né? A gente dormiu todo mundo num quarto junto. Num colchão do lado, tava minhas duas amigas, e no outro ele tinha deitado. Eu falei, ah, vou dormir com ele pelo menos, né? Não fiz porra nenhuma, o menino tá aí. O corpo inanimado dele, aí, sem o espírito dele dentro. Mas eu vou dormir do lado desse filho da puta, pelo menos. Aí, gente, no dia seguinte, o bonitão disse que não lembrava de nada, perguntou o que tinha acontecido. Eu fiquei morrendo de ódio, e a gente teve que ir embora, né? Porque a casa não era nossa, a gente tava ali na casa da nossa amiga. E no dia seguinte, a vida continuava. Enfim, não foi dessa vez que a bonitona aqui tinha liberado a Larissa pro boy. Gente, eu fiquei morrendo de ódio, pô. Eu ia, perdi a vinguldade com o menino, tava prontinha ali pro abate. O boy foi e deu PT. Ah, não, é muita tiração no mundo trans isso, gente. Fiquei, ó, morrendo de raiva. E bom, gente, depois dessa história aí, que, né, era pra eu ter liberado a Larissa e não liberei, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Me siga em todas as minhas redes sociais, tá todas aqui na tela. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, galera. Super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!